É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é de DGS, moleque que você gosta Moleque que você gosta Mas a novinha de hoje de dia parece profissional A novinha de hoje de dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho Vinte e quatro por quarenta e oito, trancado com ela na cama Vinte e quatro por quarenta e oito, trancado com ela na cama Dá xó, dá, dá, o corpo virá e depois me vamos Dá xó, dá, dá, o corpo virá Xó, dá, dá, o corpo virá e depois me vamos Da achada da U-Bo-Virar E deixa o risco Me separei porra Bé, bein Mistério, que me eu viro da sotero 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 Pode vir, não pode me virar Pode vir sem medo, me enxergar, me enxergar Por quê? Não bota o seu pelo Pode vir, não pode vir virar Pode vir sem medo Esse é de DGS, mulher sei que você gosta Mulher sei que você gosta Mulher sei que você gosta